Meus irmãos e minhas irmãs, quem poderá nos salvar? E as pessoas estão esperando um salvador. E de algumas décadas pra cá, maciçamente, vamos dizer, em termos de humanidade, pelo menos de dois séculos, dois séculos e meio pra cá, as pessoas estão esperando que esse salvador seja um homem. Antes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa pra cá, com certeza, a gente pode afirmar isso. Estão esperando que um homem nos salve. Olha só que interessante, o anticristo é um homem. Então, quem nós podemos esperar como salvador? Porque daí as pessoas começaram a esperar um político. Aí o comunismo começou a dizer pra nós assim, não, a coisa vai melhorar. Você não tem que ficar esperando de Deus a igreja, opressora. Não, nós podemos fazer o futuro. Você tem que votar e vamos escolher os candidatos. E aí você vota nos candidatos e eles fazem errado. Daí você se revolta. Daí os políticos falam. Não, mas calma, a mídia dos políticos fala. Calma, é que o povo votou errado. Quem é povo? Quem é povo? Todo mundo aqui é povo, é? Quem é o povo? O povo é todo mundo menos eu. Não, o povo votou errado. Esse que é o problema. O povo não sabe votar. Ah, mas vamos conscientizar as pessoas e continua a mesma coisa. Correção. E vai piorando, vai piorando, vai piorando. E vamos esperar um salvador da pátria. Esperamos A, esperando B. Eu caí nessa também. Estou falando por experiência própria, ué? Eu caí nisso também. Também acreditei nos homens. E é maldito o homem que acredita em outro homem. Não se iluda. Vou resumir pra você. Não existe outro salvador, só o nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós temos que fazer é pedir ao nosso Senhor que volte pra ontem, o mais rápido possível. Que apresse o tempo da sua volta. Porque senão nós mesmos não vamos aguentar. Não é esperar de homem nenhum, é de Deus. Na situação que está, está tudo dominado. Sabe aquela música ruim lá? Está tudo dominado. Já era. Não adianta. Não espere mais de ninguém. Reze. Que era o que as pessoas faziam antes de toda essa palhaçada de política começar. As pessoas esperavam de Deus e dava certo. E dava certo. Começar a esperar dos homens. Confiar nos homens. Confia na ciência dos homens. Confia nos homens políticos. Confia nas coisas dos homens. Nos padres que tiraram o sacrário. Jogaram lá pro canto. E simplesmente agora eles estão no centro do altar. Deu nisso. Deu nessa porcaria. Então, meus irmãos e minhas irmãs. Você que é a família Sagrada Face. Você que é a igreja verdadeira. Eu quero terminar esse raciocínio dizendo pra você isso. Você que é a igreja verdadeira. Não perca seu tempo com política esse ano. Faça o favor. Você, olha, está perdendo seu tempo. Eu estou te avisando. Você tinha que estar avisando as pessoas justamente que o Senhor está voltando. Então, se você está iludido que algum ser humano vai mudar a nossa vida. Não vai! Não vai! Vai continuar sendo isso pra pior. Vão continuar fazendo a mesma coisa. Não interessa quem está no poder. E eu sou uma pessoa que entende muito de política. Estou falando aqui resumido porque aqui não é o nosso foco. Podia até montar um canal de política. Mas, graças a Deus, o Senhor não deixou. Então, vamos falar de Deus. Vamos avisar que está acabando. Vamos pregar a conversão. Como pequenos Joãos Batistas por aí. Cada um um pedacinho de João Batista. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Pregar a salvação por Deus, não pelos homens. Porque pelos homens não tem salvação. Não tem salvação. Você tem que aceitar isso. Eu tive que aceitar. Você pensa que foi fácil? Você pensa que foi fácil? Na última eleição eu ficava até duas horas da manhã sentado no computador trabalhando. Pra quem você já sabe. Você pensa que é fácil chegar nisso? Pensa que não é sofrido? Pensa que sempre eu pensei assim? Não! Foi o Senhor que me mostrou e agora está mostrando pra você. Você foi chamado pra quê? Pra pregar a política? Não! Você foi chamado pra pregar a palavra de Deus. Só nele está o nosso consolo e salvação. É só ele que... Isso aqui não tem mais jeito. Agora só com a volta de Jesus, o anticristo já está no poder. Entenda. Isso está na Bíblia, por favor. Pega aí o teu Novo Testamento, do volume 2, se já chegou. E dá uma olhadinha, uma espiadinha lá. Começa lá no Apocalipse, por favor. Acabou! Acabou! Está acabando e acabou já! Acabou! Esse bergolho está no poder, falando as coisas que ele fala. Está na cara. O demônio tomou até a igreja e virou a igreja bergoliana. Acabou! Acabou! E olha só, nós ficamos restritos aí duas centenas de pessoas. Glória a Deus! Glória a Deus por isso! E aí se restringiu a verdadeira igreja, pelo menos por enquanto. E a sua obrigação é pregar e mostrar para as pessoas que estão no erro, que estão na igreja errada. A tua obrigação é você semear. E aí então, depois disso, você semeou, aí é com o Senhor. Aí não é mais com você, é a parte de Deus. Mas a sua obrigação você tem que fazer. E a sua obrigação não é falar de não perca seu tempo. Eu avisei isso no final do ano. Não perca seu tempo. Fale de Deus, não fale de política. Com tanta coisa boa para a gente falar, não fale de política. Salvador nosso é um só, nosso Senhor Jesus Cristo. E tanto é que o anticristo vai bancar o falso Cristo. Já tem até os falsos videntes para corroborarem. E dizerem, é ele mesmo, falei que ia ter um sinal, está provado, esse é o sinal. Vai vendo, não tem nada dessas coisas de sinal. Esses sinais que eles ficam falando, não tem nada disso. Quando Jesus fala e no Apocalipse também não tem. E também não tinha nas profecias reconhecidas pela igreja. Até recentemente. Aí começou com essa moda de sinal, é três sinais, é aviso, é dez sinais. Olha, não vão por esse caminho que está tudo errado. Vamos pelo caminho do Senhor. Essa gente aí vai assinar embaixo. É Cristo que voltou. Não é, é o anticristo. Cuidado, o Senhor está depois dos três dias da escuridão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.